MK não para Nesse dia abençoado Senhor das nossas vidas Estenda suas mãos sobre nós É sempre muito bom estar aqui Aqui na 93FM Estar aqui na MK Music Com essa família querida de muitos anos Muitas histórias maravilhosas Que a gente vai contando A gente sempre ri muito Às vezes chora A gente pensa na nova geração Que está chegando E a contribuição que elas estão trazendo Mas pensa também no legado da MK Music De tantos anos fazendo história Dessa inologia nacional Aleluia, aleluia Muito bem-vindo, Kleber Lucas Que dia agitado é esse, hein? Gilberto, meu irmão, meu amigo já de muito tempo Prazer muito grande estar aqui na 93FM Na casa MK Music Que eu já faço parte há mais de 20 anos Lembrando das histórias que a gente tem para contar De toda uma trajetória Lembrando de uma geração que está emergindo agora Tão pujante Mas também lembrando de um legado Que a gravadora tem deixado na inologia nacional Eu faço parte disso Eu faço parte dessa caminhada E minha caminhada Ela se tornou muito mais robusta A partir dessa parceria Com a gravadora Com essa casa Com a MK 93 Poder chegar a milhares de pessoas Através, milhões de pessoas Assim dizer Através das ondas da rádio Um prazer muito grande estar aqui Fazendo o lançamento Do EP Mosaico, volume 1 Primeira mão aqui na 93FM Aqui em casa Essa música na verdade é de um autor chamado Samuel Deoli Meu filho estava viajando com ele Ele é compositor também Eles estavam viajando pra Acho que foi pra Bélgica E o Rafa mandou uma mensagem pra mim dizendo Pai, você precisa ouvir essa música do Samuel Você está fazendo o Mosaico Eu acho que você vai gostar muito Quando eu ouvi a música a primeira vez Eu fiquei impactado com o conteúdo da mensagem Porque tinha tudo a ver com tudo que eu estava construindo ali no Mosaico E ela foi uma das últimas músicas que eu escolhi Porque foi uma das últimas que chegou na minha mão E eu gravei essa música E a experiência dela foi linda Foi maravilhosa Quando eu apresentei pra banda toda Levamos pro estúdio pra ensaiar Foi um impacto inicial Eu já fiz a introdução da música No primeiro momento que eu ouvi a música Já fiz a introdução Já cheguei com o arranjo pronto A banda tocou E foi uma experiência muito linda Muito impactante Uma mensagem forte Sobre a presença de Deus no nosso dia Então, hoje está sendo um dia maravilhoso Eu estou lançando o Mosaico Vol. 1 Aqui na MK Music Estive na Rádio 93 Um dia incrível De muita emoção De muito riso De lágrimas Sempre assim Aqui nessa casa É a casa dessa empatia Desse acolhimento E é sempre Essa irmandade fortíssima Aqui na MK E rever os amigos E as lembranças Muito bom E também perceber Novos talentos chegando É incrível isso A vida acontecendo E você fazendo parte dela Eu me sinto muito Partícipe desse momento Desse ambiente Lindo, rico Que sai daqui E vai pro Brasil Pro mundo todo Então, vir pra cá Me dá essa sensação De visibilidade da missão Feliz demais Mosaico Vol. 1 Seis músicas Lindíssimas Inclusive A música No olho do furacão E face a face Que eu canto Com meu filho A Rafa E a música face a face Também linda Que já foi cantada Já foi apresentada Pra vocês Agora a música Se faça presente Aliás Aliás A música Se faça presente O clipe O clipe Já está disponível Lá no canal Do YouTube Da MK Music Você pode correr lá E assistir Compartilhar com todo mundo Estou feliz demais Espero que você goste do projeto Fim da barriga Essas coisas todas Que acontecem sempre Que eu lanço um CD E feliz Poder saber Que de alguma forma A Deus Tem se utilizado De mim Pra chegar até você Com a mensagem dele Pra te abençoar Muito obrigado Aleluia Aleluia MK Não para Aleluia